Música Estamos de volta na área e para falar sobre o próximo assunto eu vim para cá, para a Casa de Apicultura da UESB. Acontece até hoje o terceiro curso do projeto de extensão aqui da UESB Criação Racional de Abelhas. A nossa repórter Caroline Pimenta foi conferir tudo e conta para a gente agora mesmo. O projeto de pesquisa da UESB Criação Racional de Abelhas realizou o terceiro curso nesta semana. Nossa proposta é implantar meliponários para a criação racional dessas abelhas. As abelhas são animais silvestres, as abelhas sem ferrão e nós temos observado nos últimos anos um declínio populacional dessas abelhas na natureza. Então o objetivo maior desse curso, é o terceiro curso que a UESB ministra desde o ano passado é promover para os interessados, para o público em geral essas informações sobre como criar essas abelhas e como preservar essas abelhas, principalmente preservação para a polinização das culturas agrícolas e nativas. A criação racional das abelhas sem ferrão foi o centro das discussões. Esse tipo de abelha social possui o ferrão atrofiado, sendo incapaz de ferroar e são bastante usadas na produção de mel. Por que as abelhas sociais acabam tendo um impacto maior no convívio com as sociedades e com as comunidades humanas? Porque elas fornecem mel, que é um alimento muito usado na subsistência de várias famílias que exploram essas abelhas e também porque elas têm um papel importante na polinização de cultivos. Quem trabalha na pequena agricultura, na agricultura familiar ou mais recentemente nos grandes cultivos já utilizam as abelhas para a polinização, para a produção de alimentos. Isso acaba gerando um impacto muito grande no interesse da conservação dessas abelhas. A exploração racional dessas colmeias, ou seja, você antes contava com essas colmeias presentes na natureza, mas como trazer essas abelhas para próximo do cultivo, onde elas são importantes para gerar uma renda adicional às famílias? Então, a criação racional, ela favorece essa interação. Então, uma caixa de abelha, quando ela respeita as necessidades básicas de reprodução e de manutenção de uma colmeia, ela vai garantir que essa abelha seja próxima e que ela possa ser manuseada em interesse do produtor. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o manejo adequado, foi elaborada uma programação composta por palestras e oficinas. O criador Pedro, por exemplo, participou das conversas e deu algumas dicas em relação à alimentação dos enxames. O curso de meliponicultura visa capacitar os produtores rurais dessa região, colocando em conformidade com a nova legislação do Estado, a portaria 207, de 26 de novembro de 2014, que regulamenta a produção de mel no Estado. E para que aumente o volume de produção de mel, nós precisamos de um esforço das universidades, e a UESB vem contribuindo bastante, em capacitar o maior número de meliponicultores, de produtores de mel de abelhas sem ferrão. O evento contou com a presença de estudantes, criadores de abelhas e pessoas que têm interesse no ramo. O que me atrai é a principal importância das abelhas ecologicamente, que é a polinização, também é divulgar a divulgação da meliponicultura que está crescendo na nossa região. A aplicação seria de acordo com a polinização, ou seja, o aumento da produtividade no lado da agricultura. Eu sou como faço agronomia, tenho que pensar nesse lado. Agora, substituição no campo do UESB rural. Sai Carolina e Pimenta e entra Geraldo Antônio, trazendo informações de uma doença que dá em cavalos, e anda trazendo muita dor de cabeça para os criadores. Veja aí. Para criar cavalos, é preciso uma área grande, muitos profissionais e dedicação de sobra. Além de tudo isso, atenção não pode faltar quando o assunto é a saúde do animal. Aqui, neste centro hípico, cerca de 17 animais de raças, como o quarto de milha, manga larga, machador e inglês, recebem todos os cuidados necessários. Você, quando se profissionaliza para cuidar de cavalos, você tem que ter um profissional da área. E o profissional da área de cavalos é um veterinário. Você não pode dar, quando você tem que cuidar de cavalos, que geralmente são cavalos de alto valor, cavalos que custam muito caro, você não pode brincar em serviço. Então, você tem que ter um veterinário, tem que ter um profissional lhe dando assistência a todo momento. E tem que ter profissionais da área, como treinadores, como casqueadores, como até mesmo os tratadores, que já tem uma orientação melhor dos próprios veterinários, para que eles possam exercer o seu trabalho. Mas há algum tempo, uma doença tem preocupado criadores em algumas regiões do Brasil. O mormo. O mormo é uma doença causada por bactéria, o Actinomyces mallei. E essa é uma doença de grande importância dentro da equinocultura. Isso porque é uma doença que é de notificação obrigatória aos órgãos oficiais, justamente pelo fato de ser uma zoonose. Ou seja, uma doença que pode ser transmitida ao homem e essa doença não tem cura. Então, daí a grande importância que essa doença tem hoje, se a gente pensar que é uma doença que é facilmente transmitida de animal a animal. E o Brasil hoje passa por um período, por um estágio onde as cavalgadas é uma constante. Afinal de contas, nós estamos, mesmo virando urbano, nós estamos voltando para a zona rural. E talvez a maneira da gente mais lembrar da zona rural é que tem um cavalo preso dentro de uma hípica, dentro de um clube, e participar desses eventos onde a aglomeração é muito grande. Então, esse é o perigo da doença se disseminar no Brasil. Neste ano, segundo o Ministério da Agricultura, o país registrou mais de 150 casos em 12 dos 26 estados brasileiros. Em 2015, nenhuma ocorrência foi identificada, mas no ano passado, sete casos da doença foram registrados. Mesmo não tendo registro de casos em nosso estado, os criadores devem ficar atentos para os sintomas. Até porque essa doença é letal e pode ser transmitida para o homem e também em outros animais. Normalmente, esses animais, quando são acometidos de mormo, se a gente pensar na forma cutânea, vai aparecer nódulos, como se fossem ínguas situadas na região submaxilar, ignal, ou seja, subescapular. E esses nódulos vão começar a aumentar e vão vir a furo, vão estourar. Se a gente pensar na forma respiratória, vai haver um comprometimento das vias aéreas, vai começar a tossir, espirrar, vai vir muito catarro, indicando que ali tem um problema respiratório. Poderia ser uma outra doença qualquer, mas pode ser o mormo. Então, daí a necessidade de se fazer, obrigatoriamente, esse controle através de exames de sangue periodicamente. Caso o animal seja diagnosticado com mormo, algumas medidas devem ser tomadas pelos criadores. Notificação imediata à defesa sanitária, isolamento da área de infecção e animais, sacrifício dos animais com confirmação da doença e ainda, cremação e desinfecção de materiais e alojamentos. Isso aí, Geraldo Antônio, como sempre, Eficiente contou tudo pra gente. E agora você confere a dica da semana do UESB Rural pra você. Conheça as abelhas. Familiarize-se com os predadores e aprenda a controlar e remover ameaças para aumentar a longevidade da colônia. Saiba mais sobre o ciclo de vida das abelhas e aprenda a distingui-las. Uma colônia possui três tipos diferentes, a rainha, os angões e as operárias. Invista em uma colmeia comercial. Coloque-a em um local adequado e seguro, longe de predadores e que permita que as abelhas produzam e vivam sem problemas. Use equipamento de proteção. Compre ferramentas para coletar o mel, como alavanca de apicultor e fumigador. Localize ou capture uma colônia. Capture a colônia deixando uma caixa ou cesta sob ela e chacoalhando o galho em que estiver presa. Encontre apicultores que possam auxiliar no processo. E agora um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso Uésbio Rural. Não saia daí! Ué, 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 Ué O que é isso?